Suplementos para aumentar a testosterona para homens e para mulheres. Muita gente me pediu esse vídeo, porque esses suplementos são muito consumidos. Eu relutei um pouco, porque eu queria trazer um conteúdo completo e todo baseado na ciência. E é isso que vocês terão. Tudo sobre os suplementos naturais que prometem aumentar a testosterona com os resultados dos estudos científicos mais recentes. E no final, uma análise sobre o que vale ou não a pena utilizar. Te conto agora no Fala Lou. Oi, eu sou a Lu Haddad, médica livre e docente pela USP. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseado na ciência de forma descomplicada. Gente, três forminhas muito simples de vocês ajudarem o canal Fala Lou. Primeiro, se inscrever. Se ainda não está inscrito, corre aí, clica, não custa nada. Segundo, divulgar nossos conteúdos para os seus amigos. Mandem para quem vocês quiserem, mandem esse vídeo para qualquer pessoa que vocês imaginem que estão precisando de uma dosezinha de testosterona. E o terceiro, quem quiser se tornar membro do canal vai ter vários benefícios. Resposta adiantada de perguntas, acesso aos vídeos e outros benefícios bastante interessantes. Então, aí é só clicar no Membros do canal. Bom, um dos grandes intuitos quando eu criei o Fala Lou foi informar com máxima qualidade para ajudar vocês na tomada de decisão. E os suplementos desse vídeo prometem aumentar a testosterona. E com isso, aumentar a libido, força, massa muscular, ajudar a emagrecer tanto homens quanto mulheres. Porque é esse o efeito que a testosterona faz no nosso corpo. E aí, eu entendo por que tanta gente tem interesse nesses suplementos. Primeiro que até é relativamente comum níveis baixos de testosterona. Principalmente em pessoas que não dormem bem ou que estão praticando muito esporte ou vivendo períodos de muito estresse na vida. Outra coisa é que os sintomas relacionados à baixa testosterona são bastante comuns. E as pessoas muitas vezes não sabem se ele está relacionado ou não à questão hormonal. Mas falta de energia, ganho de peso, falta de libido são frequentes. E aí, tem muita gente que não quer ou não procura ou nunca se informou sobre terapias de reposição hormonal ou talvez nem tenha indicação. E principalmente, muita gente quer fugir dos anabolizantes. Está longe dessa escolha. E as pessoas buscam então suplementos naturais. Porque, em geral, eles teriam menos risco, são vendidos sem receita e poderiam dar uma ajudinha para essa questão que está incomodando a pessoa. A gente vai falar de dois suplementos que muita gente me pediu. O Long Jack e o Tribulus. Mas aí eu trouxe outros suplementos que também são interessantes e que prometem aumentar suas testosteronas. Vamos ver o que de fato funciona. Lembrando que esse vídeo tem o apoio de uma grande parceira aqui do canal, que é Adentro, que tem suplementos naturais, todos de origem brasileira, com uma qualidade excelente. E aí, fiquem ligados até o final desse vídeo, que lá no final eu vou contar para vocês um suplemento da Adentro bem interessante, que tem vários compostos desses que eu vou falar aqui para vocês no vídeo. Bom, vamos começar com o número 1, que é o Long Jack. Que, na verdade, a substância é o Donkak Ali. O que tem dentro desse famoso Long Jack? É o Tongak Ali, que é a Euricoma longfolia. Olha que nome complicado. Que é uma planta nativa lá do sudeste asiático, principalmente em Malásia e Indonésia. E aí tem alguns componentes bioativos, ou seja, aquilo que age ali no nosso corpo. A Euricomanoma, que é um dos principais compostos ativos relacionados a seus efeitos terapêuticos. A Glicosaponina, que melhora a energia, a função imunológica. As Quasinoidas, que são os compostos com propriedades anti-inflamatórias e anti-maláricas. Tem tudo para malária, mas não vou falar sobre eles aqui. E os Alcaloides, que tem propriedades estimulantes e de combate ao estresse. Diferente dos outros vídeos que tem aqui no YouTube sobre o Long Jack, eu fui fazer uma busca na literatura. E a gente usa a base de dados, a maior base de dados do mundo, para medicina e saúde, que é o PubMed. Quando eu fiz a busca no PubMed, eu encontrei 198 estudos sobre o Long Jack. E aí tem estudo para tudo, mas principalmente voltado a esse aumento de testosterona. E que consequentemente pode melhorar o desempenho físico, saúde mental, melhorar bem-estar, reduzir estresse, melhora de humor. Mas aí no PubMed a gente tem um filtro para estudos randomizados controlados. Ou seja, quando você compara o Long Jack com o placebo. Nesse caso sobraram 5 estudos. 4 deles foram estudos para avaliar aumento de testosterona. E não eram estudos muito bons. Mas a gente tem um estudo bom. E esse estudo é um estudo randomizado controlado publicado por um grupo daqui do Brasil. Santa Catarina, esse estudo que está aqui para vocês. Que avaliou o impacto do suplemento com o Long Jack em combinação ao treinamento físico na função erétil e nos níveis de testosterona em homens que tinham deficiência androgênica. Ou seja, tinham níveis baixos de testosterona, provavelmente relacionados a envelhecimento. Então, eles pegaram 45 homens e dividiram em 4 grupos. Um grupo tomou placebo. O outro grupo tomou o euricoma, que é o Long Jack. O outro grupo só treinou e tomou placebo. E o outro grupo, o quarto grupo, treinou e tomou o Long Jack. Tudo isso por 6 meses. E quem tomou o remédio não sabia se era placebo ou Long Jack. Quem treinou sabia que tinha treinado ou não, né gente? Eles usaram uma dose de 200mg por dia. E os resultados mostraram que o Long Jack, depois de 6 meses, levou uma melhora significativa na função erétil e nos níveis de testosterona total. Porém, o grupo que associou com o treinamento físico foi o grupo que teve o melhor resultado. A força desse estudo brasileiro é nesse desenho, porque 6 meses é bem interessante. Teve o comparador placebo e ainda colocou a importância da atividade física. E mostrou resultado interessante. Melhorou o teto e melhorou também a função erétil, que era um sintoma, uma queixa desses pacientes. Por fim, a gente tem uma meta-análise, que o desfecho também foi avaliar disfunção erétil, né? Se os caras melhoraram, ganharam força. Eles incluíram dois estudos randomizados controlados. E a conclusão desse estudo é que a Long Jack tem sim um efeito positivo na função erétil, mas que são necessários mais estudos, maiores grupos, pra reforçar as evidências que a gente tem atualmente. O que sempre acontece, sempre não, mas que costuma acontecer com essas ervas, com esses suplementos naturais. Temos muitos estudos pequenos, de qualidade ruim e poucos estudos grandes, bem feitos, bem desenhados. Quanto custa o Long Jack? Depende, a gente tem uma variação grande de preços aí quando a gente faz uma busca na internet. Mas não é muito caro, encontrei de 40 a 60 reais a dose mês. Então não é um suplemento caro, é um suplemento acessível. A dose indicada pelos estudos é de 200 a 300 miligramas por dia, uso contínuo. Não tem nenhum estudo que fale de risco de uso a longo prazo. Mas a gente tem os efeitos colaterais que são infrequentes, mas que podem acontecer. Gasto intestinal, náusea, enjoo, diarreia, insônia, irritabilidade e aumento de frequência cardíaca. Aí agora vem aquela pergunta, Lu, será que vale a pena investir no Long Jack? Aí a resposta é uma que ninguém gosta, né? Mas depende. Primeiro, façam tudo o que eu falei naquele vídeo pra aumentar a testosterona naturalmente. Utilidade física, sono, etc. Se você ainda assim tiver sintoma, baixa libido, disfunção erétil, eu acho que é um suplemento que vale a pena testar. Por quê? Porque ele não é caro e você pode experimentar qual vai ser a resposta pra você. Então eu testaria. Vamos passar pro nosso segundo suplemento pra aumento de testosterona, que é o famoso feno grego. Quem já ouviu falar? É o nome científico Trigonella faenium graeco. Difícil também, hein? É uma erva que tem sido utilizada por suas propriedades medicinais. E o mecanismo de ação é por inibição da enzima que converte a testosterona em didrotestosterona. Aumentando então os níveis de testosterona livre. Fomos lá buscar no PubMed as evidências científicas pra esse feno grego. E tem 800 e poucos estudos que tenham essa substância no título ou no resumo. Mas só 23 estudos randomizados controlados, ou seja, comparando o feno com o placebo. E temos 6 metanálises, mas tem pra mulheres perimenopausa, pra controle de diabetes e temos uma pra testosterona. Vou trazer um resumo do resultado dos estudos pra vocês. A gente tem esse estudo randomizado duplo cego, controlado com placebo, que mostrou que a suplementação com o extrato de feno grego melhorou força muscular e níveis de testosterona em homens. Um primeiro estudo randomizado. A gente tem uma outra pesquisa que mostrou que 500mg por dia, por 12 semanas de feno grego, também aumentaram os níveis de testosterona. E aí por fim, a famosa metanálise. A metanálise incluiu 7 estudos e mostrou um resultado positivo de aumento de testosterona em homens, mas não em mulheres. Também é um suplemento que tem algumas evidências interessantes. Preço, um pouquinho mais caro que o Long Jack. Em geral, em média, a dose mês, em torno de 100 reais, com alguma variação. Sendo que a dose indicada é entre 500 a 1.000mg por mês. E os efeitos colaterais também pouco frequentes, mas alergia, sintomas gastrointestinais, náusea, vômito, enjoo e hipoglicemia. Queda do açúcar no sangue que pode acontecer com o uso desse suplemento. Suplemento número 3 para aumento de testosterona. Esse eu acho que muita gente nunca ouviu falar. É o ácido deaspártico, que é um aminoácido. E é um aminoácido que participa da síntese da liberação de hormônios. Ele age diretamente no testículo e na glândula pituitária, estimulando a liberação de hormônios envolvidos na produção de testosterona. Bom, e aí o que a gente encontrou na literatura? Bom, fizemos as mesmas buscas lá no PubMed, esse tem bem menos estudo. Só quatro ensaios controlados, randomizados, para avaliação de níveis de testosterona. E aí a gente tem essa publicação na PLOS, que é uma revista importante, na PLOS One, mostrando que ele foi inefetivo para mudar níveis de testosterona. E uma outra revisão que mostrou que a gente precisa de mais estudos, porque as evidências atuais mostram que a suplementação com o ácido deaspártico não é uma garantia de aumento de produção de testosterona em homens saudáveis. Então, a gente tem pouco estudo. Os estudos positivos são estudos ruins, pequenos, e esses dois estudos maiores mostrando resultados negativos. Então, por enquanto, não dá para afirmar que aumenta a testosterona e a gente precisa de pesquisas adicionais. Efeitos colaterais pouco frequentes, mas também seriam relacionados a aumento de testosterona, alteração de humor, acne, dor de cabeça. E dos três que eu falei até agora, esse é o que eu diria que não vale a pena, porque não tem estudo positivo e os estudos bem feitos são estudos negativos, ou seja, não mostrou efeito. Quarto, é um suplemento muito pedido aqui no canal, é o Tribulus terrestris. O Tribulus terrestris é uma planta da medicina tradicional que é muito utilizada para aumentar a libido e vitalidade. O mecanismo de ação é através das saponinas, as saponinas que também tem lá no Long Jack, que seria responsável pelo seu efeito, porque ela influencia na produção hormonal. Isso aumentaria o desejo sexual e a maior parte dos estudos mostram realmente um resultado positivo para a libido, mas não para aumento de testosterona. Então, quando a gente faz a busca na literatura, a gente acha 552 estudos no PubMed, 33 estudos randomizados controlados. Mas a maioria deles não mostrou aumento dos níveis de testosterona, embora muitos mostrem aumento de libido, aumento de prazer sexual. Ou seja, o que sugere-se é que o mecanismo de ação do Tribulus não é por um aumento direto na testosterona. E, provavelmente, a gente pode ter um efeito muito mais psicossocial ou uma atuação das saponinas em outras questões relacionadas à energia e libido, sem aumento da testosterona. Dose do Tribulus indicada é de 1 a 3 gramas por dia. Lembrando que os efeitos colaterais, além de gastrointestinal e de alergia, é possível que cause dor de cabeça. Se alguém me perguntar se vale a pena usar Tribulus, também acho que é um que vale a pena testar. Se a sua questão estiver mais relacionada a libido, disfunção erétil, porque parece ter uma ação nesse sentido, independente de aumento de testosterona. Bom, além desses 4 suplementos que eu falei pra vocês, um que é muito utilizado nesse contexto de libido é a maca. Vou deixar na descrição pra vocês, porque a gente tem um vídeo completo de mega sucesso sobre maca. Lembrando que a maca melhora libido, disfunção erétil, também sem alterar níveis de testosterona. Então, aí depende muito do seu objetivo. Resumindo, se fosse pra testar, eu seguiria mais ou menos essa ordem, considerando o custo-benefício que os estudos mostram, o preço. Long Jack, feno e Tribulus. E o ácido aspartico, acho que não valeria muito a pena utilizar. E aí entra aquela dica que eu falei pra vocês lá do começo do vídeo, que é a fórmula libido homem da dentro. Essa fórmula é legal, porque ela tem o Long Jack, maca e Tribulus. Além de outras substâncias, que é a catuaba, maracuana e a arginina. Então, se o seu sintoma tá relacionado a baixa libido, disfunção erétil, e você quer tentar substâncias naturais, acho que é uma boa dica tentar essa fórmula que já enquadra alguns dos suplementos que eu falei aqui. Mas vale a pena, então, fazer uso, se você quiser isolado ou não, de cada uma dessas substâncias, e ver se elas funcionam pra você. É isso aí, espero ter ajudado. Compartilhe esses vídeos com seus amigos. E até o próximo conteúdo.